O que está mais chamando atenção é a revolta do nosso presidente Pedrinho se apresentando, botando a cara para bater e botando as cartas na mesa contra essa CBF. CBF, eu nunca vou esquecer, aquele 7x1 contra a Alemanha foi pouco, tinha que ter sido mais. E sou sincero para vocês, Vascaíno, que é Vascaíno, não fica nem acompanhando o que vem da CBF. Infelizmente, o que eles querem é destruir e acabar com o Vasco como sempre quiseram. E agora você pode perceber, beneficiar o Clube Atlético Mineiro da forma que está beneficiando. Mas nós não podemos esquecer que por trás também tem um Flamengo que pediu essa mesma CBF alterar a data contra o Corinthians. Mas acredito mesmo que o Flamengo achava que iria passar na Libertadores, mas não passou não. Ficou pelo Penharol, mas de qualquer forma, datas são alteradas e o Pedrinho botou a cara e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Quero pedir aquela moral para você se inscrever. A meta é chegar a 102 mil, compartilha para geral e vamos que vamos. Bom dia, Vascaíno, bom dia, Vascaíno. Hoje tem Vasco e Cruzeiro, eu acredito num 2x1 Vasco com gols de Berrete e de quebra um do Coutinho. Coutinho que pode estar sendo titular. Vasco tem três dúvidas no time. Trata-se de Coutinho ou Paier, Léo, Pelé ou João Vitor. Para mim isso aí não tem nem o que ter dúvida, mas a meu ver ali o técnico Paiva sabe o que está fazendo e eu quero acreditar que ele vai fazer um bom trabalho ali. Também tem dúvida entre Carvalho, Matheus Carvalho e Esforza. Vamos ver o que vai fazer o técnico Paiva. Mas o que mais está chamando a atenção nessa manhã de domingo é o vídeo que a Vasco TV soltou e eu vou até preparar, colocar o meu fone que eu quero acompanhar com vocês. Vamos lá? Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. Já acontece isso. A CBF perde completamente para mim a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo, porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos. Antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e obviamente a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Primeiramente, obrigado Pedrinho. Obrigado por você ali ter representado a torcida. E eu vou falar mais uma coisa. Galera, sem o VAR, Flamengo, o próprio Palmeiras ontem, esses times não tinham ali, nem titular, sem a arbitragem. Porque o maior roubo da história do futebol mundial foi Flamengo e Atlético Mineiro naquela Libertadores. Quando eles enchem a boca para falar de 81 lá, mas saibam como é que foi. E aí, mais uma vez, estão sendo ajudados para beneficiar, a meu ver, o Atlético Mineiro. Galera, conta a outra. Para beneficiar principalmente e inúmeramente o Flamengo. Porque vão fazer de tudo para eles ganharem um título. É aquele que eu venho falando. O Vasco passando o Atlético Mineiro tem duas muito fortes frentes pela frente com a arbitragem, que é o Corinthians e o Flamengo. A gente sabe disso. Vamos ficar ligados nisso. Eu não espero nada de positivo. Sou sincero, que vim de CBF para mim. É só vocês verem a seleção brasileira, como ela é relacionada. Por isso que eu nem acompanho, nem perco o tempo. Um bom domingo. Dois a um, Bascão. Vamos que vamos.